Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar do cantor Paulo Pedrosa Onde João Gomes compartilhou um vídeo em suas redes sociais do cantor E ele vem viralizando, vem entender o contexto dessa história Que ela é bastante interessante Mas nesse vídeo assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar Conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, essa é uma daquelas histórias que eu falo que é bastante emocionante Que é do cantor Paulo Pedrosa Pra vocês que não sabem, ele vem viralizando nas redes sociais Logo após João Gomes aparecer em seus stories ouvindo sua música E ficar meio que impressionado e acabou que ele elogiou E isso viralizou pra caramba, inclusive eu postei lá nas minhas redes sociais E eu procurei o cantor Paulo Pedrosa para ele falar um pouco Como foi essa sensação de ter uma de suas músicas postada por João Gomes em seus stories Como vocês sabem, João Gomes tem mais de 10 milhões de seguidores Então quando alguém aparece lá, com certeza isso vai viralizar Mas pra vocês que não estão entendendo essa história Como foi que tudo começou, de onde é que Paulo Pedrosa vem Eu vou só refrescar um pouco aqui pra vocês Algumas semanas atrás eu trouxe um vídeo de João Gomes Onde o cantor Felipão tinha dado um certo conselho a João Gomes E nesse certo vídeo eu falei do cantor Paulo Pedrosa Que ele vinha viralizando nas redes sociais com a música Dentro do Meu Carro Porém, essa história acaba sendo o que mais interessante Porque algumas semanas atrás ele tinha colocado essa música nas redes sociais do nada Como qualquer outro cantor Por isso que eu falo constantemente que é sempre bom Você que quer ser cantor, começa a postar vídeo cantando nas suas redes sociais Porque se alguém ver você cantando, alguém que quer empresariar alguém Que já não tá no mercado já saturado Aí claro que vai te chamar no mensagem, alguma coisa pra conversar contigo E aí Paulo Pedrosa sempre postava suas músicas aí nas redes sociais E justamente essa música Dentro do Meu Carro foi lá E apareceu pra galera da Love Funk Onde eles gostaram pra caramba da música Entraram em contato com ele, levou ele do Nordeste até São Paulo E gravaram o videoclipe da música E justamente esse videoclipe foi o que eu compartilhei aqui no meu canal E posteriormente João Gomes foi lá e compartilhou nos stories dele Que aí a carreira do cantor vem ganhando grandes proporções nesses últimos Digamos que foi antes de ontem que João Gomes compartilhou E no dia de ontem ele já pegou bastante seguidores Enfim, agora eu vou mostrar pra vocês um depoimento Que ele mandou exclusivamente aqui pro nosso canal Vejam Fala minha galera, tudo bem com vocês? Aqui é o cantor Paulo Pedrosa, o dono da música Dentro do Meu Carro Tô passando aqui pra agradecer a João Gomes por ter compartilhado ela Ele fez um stories ontem no Instagram Escutando minha música, cantando minha música, elogiando a minha música Então eu tô passando aqui pra agradecer a João Gomes Esse é um cara que eu sou fã demais de João Gomes Ele pra mim no Piseira é referência Sou fã demais, sou fã demais de João Gomes Tô feliz demais, não tenho nem palavras pra explicar e expressar Tamanha felicidade aí, certo? Quero agradecer a João Gomes, não conheci ele pessoalmente Mas meu sonho é conhecer ele, poder tirar uma selfie com ele, abraçar ele E cantar aí uma música com ele aí, né? Se for possível E quero agradecer aqui, viu? Porque ele postou aí, depois que ele postou aí Graças a Deus aí no meu Instagram aí Então eu tava recebendo muita mensagem aí Pessoal mandando pra mim mensagem e tudo mais Depois que ele fez essa postagem aí Me ajudou bastante também E tô aqui pra agradecer no fundo do coração, viu? Falar que você pra mim é referência João Gomes é referência pra mim Sou fã demais, é meu ídolo E essa música aí dentro do meu carro É uma música que eu lancei ela aí em setembro pra outubro do ano passado Lancei em todas as plataformas digitais No meu canal no YouTube E essa música já tá rolando aí Várias dancinhas no TikTok e no Instagram, né? O pessoal fazendo as dancinhas Inclusive a Lawane, né? Lawane já fez aí a dancinha dela também Como outras pessoas aí também já fizeram também E quando foi em dezembro O rádio da Love Funk, né? A Love Funk viu Viu minha música E me fez um convite aí pra mim ir pra São Paulo Gravar um videoclip lá com eles, né? Aí bancaram minha passagem Pagaram o videoclip, pagaram tudo Pagaram a hospedagem Eu fiz o videoclip com eles Ficou top demais o videoclip, né? Então, a gente fez esse videoclip aí Graças a Deus A música tá rodando aí E quero agradecer o rádio aí também da Lawane Por ter me feito esse convite, né? Ter feito esse videoclip comigo também E depois que eu fiz o videoclip É o Emerson, né? Emerson também compartilhou, né? Fez aí, gostou da música também Compartilhou Fez uma postagem aí também, né? Recentemente fez uma postagem aí também Falando da minha música e tudo mais E agora eu vi João Gomes também E postou aí no Instagram também Essa música aí, né? Escutando a minha música E elogiando ele Pra mim é uma satisfação imensa Ter um cara igual ele aí Referência aí no Piseiro É um dos maiores aí Hoje em dia do Piseiro, né? Tá, né? Escutando a minha música Não saberia que minha música Poderia ir tão longe assim, né? Então quero agradecer aqui a João Gomes Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Paulo Pedrosa falando sobre esse momento aí De sua carreira É muito merecedor, cara Eu espero que sua carreira se concretize De agora em diante Vale a pena ressaltar Que eu vou deixar o Instagram dele Aqui na descrição É só vocês ir lá no Instagram E procurar Paulo Pedrosa Que vocês vão achar E ele é merecedor de tudo isso, velho Mas enfim Deixe aqui embaixo nos comentários Se você já ouviu Paulo Pedrosa Se não ouviu O que é que vocês acharam aí De João Gomes Compartilhar o seu vídeo Bom, gente Esse foi o assunto de hoje Muito obrigado por você nos assistir até aqui Eu espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau Tchau